Em Blumenau, o clima de Natal também invadiu a cidade neste domingo. Uma apresentação do advento de Natal impressionou centenas de visitantes que acompanharam a peça. Ela conta a história do nascimento do menino Jesus. Um palco montado no meio do lago trouxe a história em projeção mapeada, em desenhos e cores fortes. Uma combinação de tecnologia com a beleza do clássico. Um show de músicas e luzes que encantou ainda mais quem saiu de casa para prestigiar o evento Magia de Natal. As próximas apresentações acontecem nos dias 15 e 22 de dezembro.